Olá amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, está no ar aqui o Machado Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet, para o Brasil e o mundo inteiro. A todos, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Bem, uma semana repleta de muitas informações, tem Copa Libertadores da América e tem a rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. E por falar nisso, o Santos quer aproveitar a semana livre, já que não joga no meio de semana, não tem Libertadores para ele, para recuperar os jogadores. Dentre eles, o Jean Mota. Jean Mota está com um problema, jogou até no sacrifício contra o CSA e vai ter uma semana inteira aí para se recuperar. Vamos falar do Corinthians, que é outro que aproveita a folga também na semana, para melhorar o desempenho da equipe. Afinal de contas, o próximo jogo é no final de semana contra o Grêmio na Arena Corinthians e depois na sequência, Flamengo-Copa do Brasil. E olha, já classificado, o Palmeiras deve ter mudanças para enfrentar o São Lourenço. Jogo válido pela Copa Libertadores da América. O Palmeiras já está classificado. E o Felipão, ele quer fazer aquela, aquele rodízio, né, que ele já salientou para que o Palmeiras esteja apto a estar bem nas competições. Todas elas, né, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Vamos, portanto, a partir de agora, falar muito do Santos Futebol Clube e essa semana inteira com Libertadores e Campeonato Brasileiro. Bom, na abertura do programa aqui, eu quero pegar o Boa Tarde do Juari. Se antes, no entanto, a gente, com muita tristeza, né, noticiar o falecimento ontem à noite do Alexandre Bueno, que é um homem que tem muita ligação com a cidade, com o Santos, jogou no Botafogo de Ribeirão, no Grêmio e acabou nos deixando ontem. E aqui está o Juari, que, além de tudo, foi um grande amigo do Alexandre Bueno e fica aqui, né, os nossos pesares a todos os familiares do Alexandre Bueno. É com muita tristeza que perdemos mais um amigo e mais um ex-jogador de futebol, Alexandre Bueno. Agora sim, Juari, boa tarde para você. Não é um dia muito legal, né, porque, afinal de contas, você tinha muita amizade também com o Alexandre Bueno. Tudo bem, Juari? Boa tarde, Edson, boa tarde, Guido, boa tarde, nosso convidado, boa tarde a todos os nossos telespectadores. A tristeza é grande, a tristeza é grande. Estive conversando com o Eric, o filho do Alexandre, até ontem, em volta de duas horas da manhã. E fiquei mais triste ainda, porque a semana passada eu tentei visitar o Alexandre e não consegui, não tive acesso para vê-lo. Mas daqui a pouco estarei juntamente com o Toninho Silva saindo, iremos até o funeral do Alexandre e até o sepultamento. Porque o Edson, eu perdi um grande amigo, um cara extraordinário, uma pessoa bacana, uma pessoa que nunca... Eu nunca vi o Alexandre de mau humor. É que nem o caso do falecido Coutinho, sempre vi o Alexandre brincando, alegre. E, acima de tudo, jogava muito, né, garoto? Era um cara, um grande empresário, foi um dos primeiros empresários fortes aqui em Santos. E deixou para nós um exemplo. Um exemplo de quê? De amizade, de carinho, de respeito. Alexandre, toda a tua família, Eric, todos os seus netos, noras, eu só posso dizer uma coisa para vocês. A tristeza de vocês é igual a minha. Então, irei sim prestar minha última homenagem a esse grande amigo que eu perdi. E onde morava o Alexandre de Buena atualmente? O Alexandre morava aqui, ali na divisa, num frete. Ali, quem vai para São Vicente, ali, tem um frete do outro lado do trem, da linha desse VLT. Ele estava morando ali, daquele lado. E fazia tempo que a gente não se via. Nós se via, mas foi ano passado, se me falha a memória. Ele já estava meio caidinho, meio abatido, meio sofrerente dessa doença. Mas o humor, a alegria é sempre a mesma lá. Eu quero, eu quero guardar o Alexandre com aquela imagem ali. E parece mesmo, é sempre sorridente, né? Não, a imagem da direita. A esquerda, então, é aquela seriedade dele dentro do campo. E a imagem dele ali à direita, essa é a imagem que eu vou ter do Alexandre. Do amigo Alexandre que eu perdi. Do compadre do meu amigo, Toninho Silva, que está muito abatido, muito triste. Conversamos ontem também, por telefone. E falei para ele, ó, Toninho, nós perdemos um amigo, perdemos um parceiro, um companheiro. Mas Deus sabe o que faz, né? É verdade. Muito bem. Está aqui o Joari conosco nesta terça-feira. E agora eu pego o Boa Tarde aqui do comentarista Guido Bortolomazi. Tudo bem, Guido? Boa tarde, boa tarde, amigos do Baixado Esporte. Eu também, as condolências à família do Jacaré, né? Como era conhecido. O Alexandre Bueno. Bem gozado, né? O Gigi teve aqui há uma semana, há duas semanas atrás, a gente estava comentando a respeito dele, que o Gigi queria trazer ele no programa. Para contar, porque além de ter sido um grande jogador, o Alexandre Bueno era um grande empresário também. Bem empresário. Botou um bocado de gente fora. Ajudou muita gente. Eu acho que o Giovanni, ele não mexeu com o Giovanni, o atacante, que era do Santos, quando o Giovanni saiu para o Barcelona. Eu acho que ele teve algum envolvimento com vários jogadores do Santos. Sempre fazendo a coisa correta, honestamente. E isso aí sempre foi muito importante. E o Gigi falou, pô, vamos trazer o Jacaré aqui, porque o Jacaré tem muita história para contar. Infelizmente, vai ficar para outra encarnação, porque essa não conseguimos trazer ele aqui. Então, as condolências à família dele e ao sepultamento vai acontecer, acho que às 15 horas. Às 15h30, na Praia Grande. Às 15h30, na Praia Grande. É a vida, parceiro, vida que segue. Muito bom. Perdemos aí mais um ex-jogador e uma pessoa querida de todos nós. Olha, o Blanco Pneus tem o melhor preço em pneus abaixada. Está pensando em trocar o pneu do seu carro? Não pense duas vezes. Venha para o Blanco. O Blanco tem duas lojas ali na Antônio Merica, em São Vicente. No 551 e no 456. Olha o preço na tela. Está congelado desde o ano passado. O pneu aro 17, R$ 269. O pneu aro 18, R$ 299. E aproveite que não é só pneus, não. Faça a melhor revisão automotiva do seu carro lá no Blanco Pneus. Bom, hoje estamos recebendo aqui também um convidado especial. Nós temos falado aqui que energia solar não é assunto do futuro. É assunto do presente. Conta de luz cada vez mais cara. E as pessoas falando, e aí, o que eu posso fazer? Energia solar. Daqui a pouquinho, vamos abordar sobre esse assunto com o nosso convidado, que é o Roberto Mauro, que é o representante da Mova Solar. Roberto, muito boa tarde. Prazer tê-lo aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido. Nosso eterno Juari. Queria expressar aqui, através do Juari, um sentimento da família do Alexandre Bueno. E é um prazer aí de estar nesse grande programa, de grande audiência. E vamos falar um pouquinho da energia solar, que é a energia limpa que a natureza já nos fornece. E hoje vai poder tornar qualquer dono de residência, condomínio, comércio, a gerar sua própria energia. Então, é uma satisfação que, além dessa coisa da sustentabilidade, vai tranquilizar o bolso de todo mundo. Então, eu estou certo em falar que energia solar não é assunto de futuro? É assunto do presente? Ela já foi o futuro. Hoje ela é presente, com certeza. Então, daqui a pouquinho, o Roberto vai explicar pra gente. Vou falar um pouco da Mova Solar, que é uma empresa de Santos, há 10 anos no mercado. E vai falar também sobre de que forma, você que é síndico, você que é empresário, você que é construtor, você pode colocar energia solar na sua casa, no seu empreendimento, e economizar pra valer. Tá bom? Daqui a pouquinho, o Roberto dá mais ligas pra você. Gente, domingo é o dia das mães. E muita gente fala, o que eu vou dar pra minha mãe de presente? Você não vai querer dar uma panela de pressão, né? Você não vai querer dar uma... A mamãe já fica acabadinha, ela não fogou o olho inteiro. Você não vai querer dar uma... Como é que fala? Uma frigideira, né? O que você vai fazer? Fala assim, peraí, minha mãe gosta de chocolate, de produtos deliciosos. Vai na Cacau Center, faz lá uma cesta de produtos da Cacau Center. Aí você fala assim, mas quanto custa? É de acordo com o seu bolso. Quer fazer uma cesta de 200 reais? Faz 200. Quer fazer de 150? Faz de 150. Quer fazer de 100? Faz de 100. Quer fazer de 50? Faz de 50. É de acordo com o seu bolso. Vá até lá. O importante é que você vai ter uma infinidade de produtos de altíssima qualidade pra fazer aquela cesta com produtos deliciosos e comemorar o dia da mamãe ao lado de toda a família, saboreando os produtos da Cacau Center. E tem mais um detalhe. Ah, minha mãe adora chocolate, mas ela é diabética. E daí? Mas daí ela não pode comer chocolate. Lá tem chocolates também pra diabéticos. Tem produtos pra diabéticos também. Então, delícia, né? Reúne a família, almoço, depois aqueles chocolates maravilhosos, produtos deliciosos da Cacau Center. Onde fica a Cacau Center? Prefeito José Montena, em São Vicente, bem pertinho do Carrefour. É a maior loja do gênero em todo o litoral. Mais de 40 mil itens. Tá bom? Cacau Center. Olha, uma pausa. Daqui a pouco voltamos. Lembrando que hoje começam os jogos da Unisanta, hein? A maior competição universitária do estado de São Paulo. E hoje já tem o seu site. Engenharia Unisantos, enfrentando a fisioterapia Unisanta. E esse jogo nós vamos filmar hoje, gravar hoje. E amanhã à tarde, você vai ver na íntegra o jogo aqui na Santa Cecília TV. Você jogou o seu site, Juari? Eu joguei, gosto. E meu filho joga, né? Meu filho faz parte da educação física. Ah, é? É, ele joga, joga. É, o ano passado o Juari tava aí acompanhando. Eu tava acompanhando, vim ver. Eu gosto de vim ver. Vamos ver. O seu site é legal, né, Juari? Bom, rapidinho, coisa linda, é bom. Bom, então, uma pausa. Daqui a pouco voltamos com tudo sobre o Campeonato da Libertadores, o Campeonato Brasileiro, e muitas informações do Santos Último Clube também. Principalmente do Amador. E do Amador, né? Agora que eu tô descobrindo, o porquê que os dirigentes do Santos proibiram os treinadores, o pessoal do Amador vir aqui no Baixado Esporte. Será? Brincadeira, hein, parceiro? Ela é bem boa. Eu acho que tá na hora do Pedro Dórias dar a justificativa e falar a respeito dessas informações que estão rolando nos sites aí de vários lugares e pela internet. Os problemas do Santos Futebol Clube. Olha, podridão total, hein? Vamos falar muito a respeito disso. Segura aí. Olha aqui, gente. Vai fazer aquela reforma em casa. Casa Brasileira. Põe no ar. Roda. Olha, tô tendo prazer em apresentar pra vocês a Casa Brasileira Móveis Planejados do Grupo Unicasa. Fica bem aqui na esquina. Senador Feijó com a Cunha Moreira, Senador Feijó 766. A loja tá incrível. Aqui tem estacionamento à porta pra sua comodidade. Vou mostrar aqui a lateral da loja. Como eu falei, Casa Brasileira tem imóveis de altíssima qualidade. Tem o que você procura pra realizar o seu sonho. Quero apresentar pra vocês esse showroom incrível. É entrar aqui na loja. Inclusive, o showroom tá maravilhoso. Você vai ter à disposição aqui cozinhas belíssimas pra que você tenha uma ideia de como você pode planejar a sua casa inteira. Não só cozinhas, a sala de vídeo, TV home, naquele home theater bacana. Você vai encontrar aqui, olha, closets belíssimos, armários maravilhosos. Olha lá o piso superior. É claro que em um outro filme eu vou mostrar pra você a parte superior da loja, onde tem muito mais móveis planejados à sua disposição. Olha que belíssimo acabamento dessa escada aqui. Lindo, né? Deixa eu mostrar desse outro lado aqui pra que vocês tenham uma ideia a variedade de opções que vocês encontram em móveis, né? Ou seja, pro quarto do casal, pro quarto do solteiro, ou seja, pra rapazia da Tim. Tem closets belíssimos. Ou seja, na Casa Brasileira você encontra o que você procura com qualidade, bom gosto e muitas opções. São dezenas de opções em acabamentos e cores. Bom, de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixado Esporte. Participe pelo nosso WhatsApp mandando a sua pergunta ou dando a sua opinião. Eu vou colocar na tela o telefone pra você participar. Coloque o seu nome, bairro, tá bom? E faça a sua pergunta, muito curtinha, rapidinha, pra gente colocar o maior número de telespectadores possíveis. Tá aí, ó. É 013 o código 991-980320. Olha, o Diego Pituca finalmente renovou o seu contrato. Feliz da vida falou sobre essa renovação. Vamos ouvir. Olha, eu fico feliz, né? Por essa novela ter acabado, né? E ter acabado, estamos felizes, né? Estou muito feliz. Espero estar sempre honrando esse manto aqui. E agora até 2023, como é que eu posso dizer? Estou muito feliz mesmo. A gente conversava no 23, né? Que a gente estava uma grade do nosso sonho, que era jogar no time principal. E, graças a Deus, conseguir realizar esse sonho, né? Que era jogar com a camisa do Santos e agora estar renovando, igual você falou, até 2023. É um motivo de muita felicidade pra mim. Eu batalhei muito pra chegar até aqui, né? Eu sabia que eu tinha uma oportunidade. O Jair falou que ia me dar essa oportunidade. E eu tentei aproveitá-la e, graças a Deus, consegui aproveitá-la muito bem, né? E, igual eu falei, eu quero estar sempre entrando em campo, sempre honrando esse manto aqui pra dar muita alegria pra torcida. A gente sempre faz entrevista, coloca o crédito do entrevistado embaixo. Diego Pituca. É volante, lateral, que é com o São Paulo e o Pituca realmente tudo. Acho que é melhor perguntar pro São Paulo, né? Essa pergunta fica pra ele. Mas, igual eu falei, eu quero estar sempre ajudando o Santos. Se vai ser na lateral, se vai ser no volante, se vai ser zagueiro, o importante é o Santos sair vencedor. Depois dessa renovação, eu tiro um peso, né? Das costas. Espero fazer uma boa temporada, não só eu, mas o Santos, né? Conseguir título, conseguir dar alegria pra essa torcida, né? Faz tempo que o Santos não consegue um brasileiro. Espero que essa temporada aí a gente consiga. Eu quero agradecer muito pelo carinho aí de vocês. Agradecer a todo mundo, torcedores que sempre me apoiaram, minha família. e até 2023, aí Diego Pituca tá no Santos. Esse é o chamado bom e barato, né Guido? Veio, não custou nada pro clube, bom jogador, destaque do Santos hoje, foi destaque do Campeonato Paulista, de repente, é que a dinheiro encaixa lá na frente, que é um jogador que o Santos pode vendê-lo tranquilamente por um bom dinheiro. Agora, uma coisa só que me intrigou foi que, já há quase um ano, né? desde o ano passado, vem nessa toada de renova contrato, aumenta o valor do que ele tá ganhando, o aumento foi substancial agora, ele tá com um salário muito bom pelas informações, e a multa contratual anterior era de 8 milhões apenas. E a gente comentava aqui, pô, será que não tem nenhum clube pelo futebol que o Pituca tá desempenhando? Não tem ninguém interessado em tirá-lo do Santos? E não apareceu ninguém pra chegar e depositar a multa, porque 8 milhões, se você analisar um jogador como o Pituca, é um jogador que merecia. Dá 2 milhões de dólares quase. E aí você vê, é jovem ainda, mas não apareceu ninguém. E aí, nessa daí, o Pituca continuou jogando, teve a oportunidade ainda com o Sampaoli, aumentou ainda mais o seu potencial, porque começou a ser coringa, hoje ele joga em duas, três funções ali, até quatro funções diferentes no esquema tático do Sampaoli, agradou o treinador, e por isso tá mantido como titular do time nesse exato momento. Você pode reparar que no rodízio, ele é o que não sai do time. Nos rodízios que o Sampaoli vem fazendo, tirando o jogador de meio, fazendo algumas mudanças, Pituca se mantém na equipe titular. O Jorri já chegou a jogar de lateral esquerdo. Isso aí que eu queria chegar. Jogou de volante contra o Grêmio, sacar o Alisson. E ele também joga um pouco mais à frente, como diz o Guido. Hoje é um jogador com vertentes muito variáveis, né? Quer dizer, um cara que, além disso, não joga um futebolzinho qualquer. Tá jogando muita bola. O Edson, eu tenho um conceito. Ele desempenha bem quase todas as funções em que ele tá sendo colocado. mas eu acho que esse menino tem que ser fixado como meio-campista. Não jogar na lateral esquerda. Porque ele, como meio-campista, ele rende muito mais. E ele dá uma liberdade incrível a esse menino que fez o gol, o Uruguaio. Com Pituca, ele é um jogador. Porque ele, quando joga pelo meio com Pituca, ele cresce. A produção dele, o Sanches. E quando ele encosta o Sanches lá do lado da direita, o Sanches não rende a mesma coisa. Então, eu acho que o Pituca, ele tem que ser efetizado ao lado do Alisson. Porque até o Alisson cresce. Por quê? Vou explicar. Porque ele divide a marcação com o Alisson. Ele não só marca. O Alisson é muito bom pra marcar. O Alisson tem dificuldade em armar a jogada. O Pituca não. O Pituca, ele marca, ele arma e desarma. Da mesma maneira que ele marca, ele sabe armar. Então, com isso, ele cresce, faz com que o Alisson cresce, e o Uruguai também. Então, acho que, normalmente, o meio campo do Sanches tá sendo esse. Alisson Pituca e o... Como é que chama ele? Carlos Sanches. Carlos Sanches. Então, ele tá jogando com esses três. Com o Carlos Sanches com um pouquinho mais... Ele tá variando, é o que eu tô falando. Mas esse é o titular, o meio campo titular dele. Mas não vai ser. Na mão do São Paulo, a gente tá vendo essa variação. Mas por que que ele faz isso, Guido? Por quê? Ele quer dar uma liberdade maior ao João Mota. Então, pra ele dar uma liberdade maior ao João Mota, ele pode ver que o João Mota hoje chega na área, o João Mota tá fazendo o gol, o João Mota é um ponto de referência. Coisa que ele não era no passado. Alivia ele na marcação. Alivia ele na marcação. Que são bons marcadores, mas que sabem jogar. Melhor, dois que sabem jogar. Não é que o Alisson... Pera, gente, entenda bem, eu quero dizer, não tô dizendo que o Alisson não sabe jogar. Pelo amor de Deus, eu tô dizendo que o Alisson dos três é o menos, é o mais fraco em impostar. Onde os outros dois sabem marcar e armar. Agora, o Alisson tem que jogar sempre. Mas tá perdendo a posição. O Alisson tem... O Pitbull que no Alisson não tem. Mas tá perdendo espaço. Mas tem que ter alguma coisa, Guido. Porque o Alisson, até um... dois meses, três meses atrás, era o jogador mais importante do esquema tático do Santos. Que era o jogador que combatia o meio campo inteirinho. Só que, muitas vezes, nós... Eu vi isso. Eu reparei em jogos do Santos. O Alisson termina o jogo com o Caimbra. Termina o jogo de um jeito que... Porque ele faz todas as funções. Com o Alisson, até o Vitor Ferraz fica mais tranquilo. Porque o Alisson cobre aquela função, aquele lado direito. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que o Pituca, ele foi eleito um dos melhores meio-campistas do campeonato. Meio-campista. Deixa o menino lá. Pô, nós contratamos dois laterais, gente. Dois laterais pra jogar. Para de improvisar ele na lateral esquerda. Eu acho que a ida dele pra lateral esquerda a gente perde alguma coisa no meio. Bom, o importante é que ele renovou. Seu contrato acabou aquela especulação de fica ou não fica, de repente, se alguém puder depositar, como falou o Guido, e tá aí o Diego Pituca, que é um grande jogador e com certeza vai dar frutos ao Alisson. Não é que não apareceu não, apareceu alguém, hein? É, pode ser. O Atlético Paranaense apareceu, mas tava esperando terminar alguma coisa, não queria depositar os dois milhões. Na verdade, você sabe o que? Aí ganha tempo. Ganha tempo. Saber se ele ia crescer ou não. Saber se ele ia crescer ou não. Foi, sabe aquela poupança de cara duro? Sabe aquele cara pobre? Que fala assim, vou poupar, tá? Não vou comer o pão agora, vou deixar pra mais tarde. Ele ficou enrolando o cara. Ah, mas se alguém chegar com depois, não, a hora que chegar, a gente chama ele aqui, fala, vamos renovar, tá aqui, tá bonitinho. Mas enquanto isso, ele deixa ganhado de menos, tá? A gente só vai renovar quando ele vai... Não, esse ele vai crescer também. É uma economia pobre, uma economia pobre. O menino ficou aí irritado, decepcionado por um bom tempo, desnecessariamente. Roberto, o Santos fez uma boa aquisição com o Pituca, né? Na sua opinião. Com certeza, porque uma coisa que eu acho interessante no Pituca, que ele também gosta de chutar no gol, né? Chuta muito bem. Eu acho muito importante isso, que é o que tá faltando, né? Que eu acho que hoje o Santos tá faltando um pouquinho de chute a gol e o Pituca, além de fazer esse trabalho aí como o Juari colocou bem positivamente, é uma pessoa que chuta no gol. E futebol, bola na rede. É isso aí. Tá aí o Pituca, portanto, renovando o seu contrato. Eu quero mandar um abraço a todos em Praia Grande, hein? Dia das Mães. Muita gente falando, ah, eu vou saborear aquela carne deliciosa lá na churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Todo mundo sabe que hoje o melhor rodízio da Machada é a churrascaria Ponto dos Motoristas. Vou colocar na tela as imagens para você. Sabe quantos anos tem a casa? 50 anos de tradição. Não são 50 dias. 50 anos de tradição. E lá, você vai encontrar um rodízio com mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet. É até covardia colocar uma imagem dessa no horário desse, né? Há vontade de sair daqui voando e ir para a churrascaria Ponto dos Motoristas lá na Praia Grande. Além disso, uma grande variedade também de saladas. Tem tudo a ver, olha aí, ó. Salada com as carnes. Então, leve a sua família. Domingo é Dia das Mães. Aproveite, hein? O salão lá da churrascaria Ponto dos Motoristas é climatizado e tem capacidade para atender até 220 pessoas. Tem música ao vivo toda sexta, sábado, domingos e feriados. E é aberto também de segunda a sexta-feira das 11 da manhã até as 11 da noite. Aos sábados das 11 da manhã até meia-noite. E domingo das 11 da manhã até as 18 horas. E tem delivery todos os dias das 11 às 4 da tarde. Churrascaria Ponto dos Motoristas o melhor rodízio em todo o nosso litoral paulista. Não esqueça domingo, hein? Leve a mamãe e a família toda para saborear o melhor rodízio. Ô Guido Bortolomazzi, por um acaso, você costuma dormir tarde, acordar cedo? Como é que são os seus horários, Guido? Eu faço as duas coisas. Você dorme tarde e acorda cedo? Não, eu durmo tarde e acordo tarde. Ah, é? Agora, por falar em horário... Já sei o que é dormir tarde e acordar cedo ou tarde, né? Não, tem muita gente que dorme tarde. Tem gente que acorda às 4 horas da manhã, tem gente que acorda às 5, tem outros que acordam às 7. Mas tem gente que dorme tarde e mesmo dormindo tarde o cara é um relógio, é 5 da manhã, 6 da manhã. É, eu durmo antes de uma hora. É verdade. Jorri, você cumpre rigorosamente os seus horários? Como é que são os seus horários? Não, eu, honestamente, eu dormi um pouco difícil. Dormi tarde, volta de 1, 2 da manhã e acordo sempre 7, 8 da manhã. E no trabalho, por exemplo, você... Você não cumpri direitinho os seus horários? Ué, quando eu tenho determinados horários para fazer, eu cumpro. Eu não costumo chegar às 10 e sair às 11. Você não faz isso? Não, você pode ter certeza. Tem certeza? Apesar que disseram aí, disseram alguma televisão aí, um programa de TV onde nós tivemos sexta-feira, vamos dar nome aos boas porque eu costumo dar nome aos boas. Aqui a gente sempre dá nome aos boas. Eu sou uma pessoa que eu não jogo no ventilador. Digo o que aconteceu. Sexta-feira eu tive, se você me permite... Pois não, são nossos amigos lá. Sexta-feira eu tive no programa do Neto, do Baita Amigos, eu ao vivo e João Paulo também ao vivo pelo Skype. E... Fala nessa câmera aqui, o Neto. O Neto, principalmente com o Veloso, principalmente o Veloso, fez uma pergunta e nos afirmou que um dos motivos de nós termos deixado o Santos, os ex-jogadores, foi que tinha alguns jogadores, alguns ex-jogadores que estavam chegando às 10 e saíam às 11 do clube. E o João Paulo naquele momento até disse que o presidente tinha mentido porque o presidente não poderia dar essa declaração dizendo que nós fazíamos isso, que nós tínhamos horário a cumprir. Eu fiquei meio... Achei estranho porque eu nunca deixei de chegar... Mas o Neto falou que o presidente tinha dito isso no programa dele. Que tinha mandado embora os ex-jogadores. Que mandou você embora, os jogadores embora, os ex-jogadores do departamento amador. Na época que foi embora, foi eu, o Nenê, o João Paulo e a Bel. E a Bel. Então, um dos quatro, ele estava referindo a nós quatro, a alguém dos quatro, que chegava às 10 e saía às 11. Eu era treinador do Sub-13, juntamente com o João Paulo que era o supervisor. O João Paulo já chegava às 7 da manhã, às 8 da manhã, às 7, e saía às 11 para ir almoçar e voltava às 2. Eu chegava às 2 e saía às 6. O Nenê chegava às 7, saía às 6. O Abel chegava junto com 20. Então, é uma situação que eu fiquei triste, fiquei chateado e eu gostaria mesmo que, do mesmo jeito que foi dito que mandou embora esses ex-jogadores que chegavam nesse horário, que ele também teria o coragem de lá e dizer quem são esses ex-jogadores. Se você me permite uma parte, eu vou passar a bola para o Bido daqui a pouquinho. Eu acho que esse assunto é muito importante pelo seguinte. O Neto falou que o presidente teria falado isso no programa. Por que eu acho isso? Depois que nós fomos mandados embora. Por que eu acho isso importante? Ou o presidente mentiu e se ele mentiu, ele poderia até ser processado. É. Sabe por quê? Porque são profissionais aqui de reputação. São nomes que tem no mercado que fizeram história no futebol. e são treinadores de futebol de categorias de base. Então, se um presidente vem a público como auto-mandatário do Santos e diz o seguinte, não, eu mandei os ex-jogadores embora que os caras chegavam às 10 e embora às 11. Aí o Juari amanhã tem uma proposta para o Palmeiras, o cara está estudando, vou trazer o Juari para cá. Não traz não, o presidente falou que é vagabundo. Ele chega às 10 e vai embora às 11. E aí? Essa imagem, quem é que paga por isso? Eu, sinceramente, se eu fosse você e os ex-jogadores, eu pegava as imagens e falava, por favor, você pode me dar essas imagens aí e eu vou mandar para um advogado meu e a gente vai conversar isso judicialmente. Agora, o presidente pode se defender e falar, não, eu falei porque me falaram. Que também pode ter sido. Se foi isso, ele foi burro duas vezes. Burrisse por questionar a idoneidade sem ter concretamente dados a respeito. Ouviu alguém falar para ele, alguém passou a informação, ele vai lá e joga no ar nacionalmente. Que é um programa de repercussão nacional. Então, gostaria que o Guido Bortolomazi pudesse falar alguma coisa como comentarista do programa a respeito. Eu só fico triste e acho um absurdo o que vem acontecendo com o departamento amador do clube. Desde a eleição do Pérez, todas as atitudes que ele tomou quando ele assumiu o clube dentro do departamento amador, só foram atitudes que prejudicaram o clube. Com toda sinceridade. Tudo que vem acontecendo é notícia atrás de notícia, notícia ruim atrás de notícia ruim. Você vê, além de mandar os ex-jogadores embora, que estavam fazendo um brilhante trabalho, porque os jogadores estavam recuperando aquilo que o Santos tinha de mais importante, que era a renovação de jogadores, a revelação de bons garotos e tudo isso são frutos do que vem acontecendo agora. E, infelizmente, o Santos está para perder dois grandes atletas, o Sandri, que foi uma das revelações do meio campo e, por sinal, na época, o Arão, que hoje está na China, lançou o Sandri na Taça São Paulo e ele veio aqui no programa e falou, esse menino aí é o novo Zito do Santos. Grande jogador, eu vi jogador. É o novo Zito. Muito bom jogador. Garoto toca a bola e vai para cá e vem para cá e vai para lá. Eu vi os jogos dele e fiquei impressionado com a qualidade técnica. E o Giovani, outro jogador. Sabe o que está acontecendo? A diretoria não renovou o contrato dele e eles vão perder os dois. Sabe por quê? Porque quem está assumido agora, quem assumiu a base não deu valor e está trazendo gente que não tem nada de importante para ser jogador do Santos na base e está perdendo bons jogadores nesse exato momento. Então a gente fica triste porque é só notícia ruim. Eu vou falar um negócio aqui. Eu tenho até comentado para o Juari. Mas antes de você falar sobre esse tema. Não, eu vou falar sobre o blog. Eu só quero completar o seguinte. Eu só quero completar o seguinte. Mais uma vez, presidente Pérez, o senhor deveria vir a público e esclarecer esse assunto. Porque nacionalmente o senhor deixou no ar pessoas como Juari, João Paulo, Nenê Belarmino e o Abel. Uma situação com uma imagem de pessoas que não cumprem os seus horários, que não são responsáveis pelo trabalho que executam. Segundo o Neto, falou ao Juari e por conta Neto e o Veloso, falou para nós ali. no programa dele, naquela semana falou isso. Eu só mandei embora para os caras chegarem às 10 e ir embora às 11. Se o senhor falou isso só para justificar, o senhor seria merecedor de ser processado criminalmente por isso. agora, se o senhor falou o seguinte, não, eu falei isso, porque me contaram, o senhor deveria antes de tomar essa atitude, chamá-los e falar, olha, me falaram isso aqui, eu vou levantar os fatos e vou apurar. Para depois, o senhor falar o que o senhor deveria falar, o que eu achasse por bem falar. O que faltou aí foi tomar cuidado antes de se tornar uma opinião de um presidente de um clube deixando uma imagem negativa de profissionais que são ídolos da torcida. São ídolos, não são pessoas qualquer não, são ídolos, tem história no clube. E o senhor manchou a história deles. Então, isso não pode ficar em vão, não. Não pode ficar abatido. Se o próprio Neto falou, amanhã ou depois tem que chamar judicialmente e falar assim, Neto, vem cá. O presidente falou isso no programa? Ok. Presidente, eu queria que o senhor provasse que a gente chegava às 10 e ir embora às 11. É, mas é um problema que, infelizmente, Edson, dentro do Santos está acontecendo muito disso. Muito disso. Isso é muita irresponsabilidade. É falta de irresponsabilidade. Isso é muita irresponsabilidade. Eu acho que o Departamento Amador do Santos está indo por água abaixo. Sabe, estão jogando o Departamento Amador do Santos nas trevas. Essa é a realidade. Então, a gente está observando, é só notícia ruim. É o que eu falo. No início da temporada veio o problema do Lica. Ah, o Lica é o Lica, é o Lica, é o Lica, o problema de pedofilia. Mandaram o Lica embora. Pô, ele está dentro do Santos direto. Ele não sai do vestiário dos jogos. Então, quem é o Lica lá dentro? Ele está mandando ainda? Ele faz parte do Departamento Amador? Está envolvendo em tudo quanto é negociação com jovens que vêm de fora? Junto com Maturana? E agora, tem um blog aqui, Santista do Interior, estou dando o nome do blog. Pô, o cara faz uma denúncia aqui do Lica com o Maturana e o Pedro Doria envolvendo o pai de um jogador. Mas que blog que é esse aí? Estou falando, Santista do Interior. O nome do blog, Santista do Interior, está aqui, recebi esse blog. Quem é o responsável para esse blog aí? Deixa eu pegar o nome dele. Então, enquanto você vê... por Góis Marcelo. Góis Marcelo? É. Ele que é o responsável pelo blog. E o que ele escreve? Porque um blog é... Não, ele fala a respeito de uma negociação envolvendo um pai de um atleta que teria oferecido 60 mil reais para o Pedro para colocar o jogador para atuar no time. Ele escreve isso no blog dele? E ainda fala mais. Fala a respeito de um problema aqui com o Crivella, que é o Lica, entendeu? Na base, falando... Pô, ele faz um monte de denúncia aqui. E aí, aí coloca, coloca no... Foi até colocado aqui um WhatsApp na conversa do pai do jogador com o Pedro Dória. E aparece o Zap do Pedro Dória falando que o pai do garoto teria oferecido 60 mil reais para o garoto jogar. Quer dizer, é uma situação que, pô, tem que vir a público. O Dória que uma vez ligou aqui no programa, falou que gostaria de quando acontecesse alguma coisa que ele pudesse vir para falar, para desmentir ou dar informação. Pô, ele tem que vir a público para falar isso aqui a respeito disso. E o próprio Conselho Deliberativo também. Tem que botar o dedo nessa ferida aí e trazer isso à tona. E trazer isso à tona. Da mesma forma que eu repito, presidente Pérez, o senhor tem que justificar o que o senhor falou lá no programa do Neto, que mandou embora os ex-jogadores do Santos porque chegavam às 10 e embora às 11. A gente tem que debater isso com mais profundidade. Isso é ou maldade ou irresponsabilidade ou as duas coisas. Isso é crime. Se é comigo, vai sentar na frente da autoridade maior que é o seu juiz e lá vai responder criminalmente por isso. A gente vai dar uma pausa para abafar um pouquinho, né? Inspirar. Apenasar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Olha, eu quero falar de celular. Deu pane? Quebrou? Traga aqui na Top Center. São profissionais de altíssima qualidade. Eles vão arrumar o seu celular na hora, na frente do cliente. Sabe há quantos anos eles estão aqui na Rosalda Cruz? Há nove anos. No mesmo endereço. Eles têm certificado de tudo que você imagina para consertar qualquer tipo de celular, de iPhone e de iPad também. Tem todo tipo de acessório que você precisa, qualquer que seja a marca do seu celular, hein? E um detalhe, o horário de funcionamento deles. De segunda a sexta-feira, das dez e meia da manhã até quinze para as onze da noite. Aí você fala, caramba, eu estou no emprego até sete da noite e tal e quebrou meu celular? Eu saio daqui, vou dar um pulo lá na rua Oswaldo Cruz, ao lado da Unisanta e eles arrumam na hora o celular. Gente, deu probleminha? Traga, que eles vão arrumar o seu celular. E a imagem fica muito clara para você agora. À sua direita, a entrada dos alunos da Unisanta. À esquerda, a loja Top Center. No próximo bloco, a gente volta com o Roberto falando aqui um pouquinho também de energia solar, mais juari e Guido Bortolomazes. E um abraço para o Arditinho. O Arditinho vai querer saber porque ele falou que quer colocar a energia solar no apartamento dele. Ele mora, acho que ele tem uma cobertura e dá para fazer ali um trabalho legal. Arditinho, fica aí ligadinho no programa que você vai ter mais informações daqui a pouquinho sobre energia solar. Beleza? Um abraço. É rapidinho. Bom, de volta para mais um bloco do Baixado Esporte e agora eu vou conversar com o Roberto, que é o representante aqui da Mova Solar. Aliás, eu vou colocar na tela para você, telespectador, que está nos acompanhando e quer colocar energia solar. Ou no seu condomínio, ou no seu estabelecimento comercial, ou no seu empreendimento. Não perca tempo. Faça um orçamento sem compromisso. As imagens da tela da Mova Solar. Roberto, enquanto a gente vê essas imagens, conte um pouquinho sobre a Mova Solar, que é uma empresa de Santos, né? Há quanto tempo já no mercado? Então, há 10 anos, o Vitor Lanza e o Alexandre decidiram apostar nessa ideia, né? Era uma coisa que a gente falava, como você já falou hoje, que a gente falava em futuro e hoje é o presente. O sol é uma coisa que é para todo mundo, está de graça, o pessoal vai para a praia, as plantas, o clima, tudo tem essa influência com o sol. E a nossa energia também. Hoje, ela se tornou realidade. Você tem um custo de retorno muito rápido. A gente até fala que vale mais, três, quatro vezes mais a pena você deixar o dinheiro em poupança do que você colocar na energia solar. E você se torna gerador, para de ser refém das concessionárias de energia hoje que tem no país. Por quê? É um projeto, o orçamento sem compromisso, hoje muito simples, com uma conta de luz. você consegue já dimensionar a necessidade do cliente e o próprio endereço que já consta lá, a gente consegue visualizar via satélite. Logicamente que, em consequência, a gente vai acabar fazendo uma visita técnica para ver um dimensionamento perfeito para a energia. Mas ela diminui consideravelmente. Hoje, com essa homologação que a Anel trouxe para a gente, é um relógio que você tem que só gira gastando, hoje você vai ter ele bidirecional. O que quer dizer isso? Aquilo que você está gerando está indo para a concessionária e descontando, virando compensação e descontando na sua conta de luz. Então, só para a gente entender. Pois não, Guido, fala. O mais legal de tudo isso, até o que é interessante é você destacar também o que a Mova Solar vem fazendo dentro do mercado. As empresas que já aderiram esse novo sistema de economizar em energia. Por exemplo, ele estava falando e ontem saiu uma matéria na TV Globo a respeito da energia solar, eu estava acompanhando junto com o Alexandre um projeto monstro lá em Brasília e eles fizeram um trabalho fortíssimo em Brasília e fecharam um contrato com a Piracicabano para todo o Brasil. Não é isso, Roberto? A aviação Piracicabano. Exatamente. É um projeto para você ver as empresas que estão aderindo e aonde a Mova Solar está entrando. você analisar o custo-benefício e falar caramba, se antigamente o carro era gasolina, apareceu o álcool, apareceu o gás, agora está aparecendo a eletricidade. Está se movimentando, o mundo está tentando reduzir o custo com a energia. Então, você que tem padaria, você que tem estabelecimento comercial, você que tem condição de colocar energia solar, você não pode perder tempo, amigo. Você está gastando dinheiro quando você poderia investir e no futuro bem próximo já começar a economizar. É bem próximo mesmo, porque a partir da homologação, que isso a gente costuma falar que a gente é tuniquim, né? O que acontece? É barba, cabelo e bigode. Então, assim, desde a proposta, o projeto, até a entrega para a concessionária, está tudo prontinho que a Mova Solar vai deixar. Então, assim, na primeira conta de luz após a homologação, já vai vir ou gerado ou 90%, ou 80% de desconto na sua conta de luz. Com certeza. Lembrando uma coisa, energia solar fotovoltaica, às vezes a gente, as pessoas confundem com aquele aquecimento solar. A energia solar fotovoltaica que gera energia, ela não depende do sol especificamente, só da radiação solar, da luminosidade. Por exemplo, hoje um estabelecimento comercial como uma padaria, um minimercado e tantos outros, a gente vê freezers ligados o tempo inteiro. Um mercado, por exemplo, tem que ter freezer o tempo inteiro ligado. imagina a quantidade de produtos que depende de refrigeração. Eu nem calculo quanto é que devia uma conta de luz desse pessoal aí. São contas gastronômicas. Então, é o tipo de projeto que você fala só, isso é retorno garantido? Com certeza. E imediato. A partir do projeto, lógico que isso aí a gente tem toda uma equipe de engenharia, uma equipe técnica que vai avaliar posicionamentos, está virado para o norte, para não ter sombreamento de prédios. Então, existe todo um estudo que é feito antes da implantação, mas certamente é imediato. Agora, está havendo uma explosão de energia solar? Se sou outro detalhe. Em Santa Catarina. Ah, no Brasil inteiro agora, né? No sul do país. Florianópolis, por exemplo, está arrebentando. Esses construtores que estão na nossa região e aqui tem muitos empreendimentos, não é hora de chegar e falar assim, poxa, se eu colocar energia solar vai valorizar ainda mais o empreendimento? Com certeza. E hoje, eles já estão enxergando isso. Na verdade, a gente vem trabalhando, vem conversando com todos esses construtores e hoje, eles já estão enxergando porque, na verdade, tudo é redução de custo, tudo é redução de custo. E a energia solar é uma redução real de custo. Você vê, um retorno garantido. Garantido. Hoje, a tecnologia está tão avançada nesse aspecto, até o detalhe, você acompanha, você começa a ver, você fica impressionado como uma coisa está caminhando. Tem umas barcaças hoje, lá no norte, nas hidroelétricas, que eles estão fazendo energia solar, a barcaça fica no rio. Entendeu? E a energia solar puxa para abastecer a cidade. Quer dizer, o negócio está gerando de uma tal maneira, está virando de uma tal maneira, que quem ficar para trás vai estar rasgando dinheiro. Com certeza, com certeza. Muito projeto, viu Guido? Você vê aí, isso a gente fala em nível planeta, na verdade, lugares mais inóspitos, onde a gente até fala que às vezes passa lá as empresas, o exército, ele joga lá um painelzinho solar e às vezes o próprio índio já está sabendo instalar. É isso aí mesmo. com a bateria, hoje a bateria ainda é um produto caro, que a gente fala projetos híbridos, os projetos híbridos é aquele que vai para a concessionária e também permite você carregar a bateria. Então assim, a bateria ainda não existe, aquela tecnologia super eficiente e ainda é muito caro. Mas é uma oportunidade também. Um exemplo de criatividade e de bom uso da energia solar é a Top Center. A Top Center é um trailer, quantos trailers não tem por aí? Quantos não tem? E você fala pô, eu não consigo instalar meu trailer porque eu não posso ter uma geladeira, porque eu não tenho energia, eu tenho que captar energia de algum lugar. A Top Center tem um trailer e tem energia solar. Ele não depende de ninguém. Vê só a coisa como funciona, né? Até para um comerciante ambulante, um cidadão que tem um determinado trailer e que ele para em determinado lugar que não tem energia, ele pode colocar uma geladeira nesse trailer para até facilitar a vida dele através da energia solar. Agora, Roberto, alguém pode estar pensando o seguinte, eu tenho dúvidas, vai colocar energia solar aqui no meu condomínio, eu vou ter que mudar todo o sistema de eletropaulo, não vai mudar nada? Não, não muda nada, muito pelo contrário, a gente utiliza mesmo, mesmo cabeamentos, a gente vai trazer pela mesma linha e o relógio vai um inversor, que a gente transforma essa energia captada, ela se transforma para virar aquela energia utilizada no meio residencial, comercial, nosso, o que a gente fala é contínua e alternada, né? E depois, a própria concessionária vai lá trocar aquele próprio reloginho que fica ali na sua casa. E desconta na sua conta. E desconta na sua conta. Então, gente, não é bicho certo de cabeça, não. Aí você fala, mas como é que eu faço para ir lá na Mova Solar, será que dá para me tomar um cafezinho, eles me explicarem, eu vou levar lá uma proposta do meu condomínio, do meu comércio? Como é que faz, Roberto? Com certeza, a gente está aberto lá para receber qualquer um e esclarecer algumas dúvidas que as pessoas podem ter. Vocês atendem em domicílio também ou não? Com certeza. Vem aqui no meu condomínio, dá uma olhadinha. No final, a gente vai fazer essa visita obrigatoriamente, mas hoje o que eu quero deixar, a facilidade de você ter um orçamento, de você ver se você pode ter essa energia solar, é você mandar um e-mail para a gente com a sua conta de luz. Mais nada, sem compromisso, em poucos dias essa proposta vai estar pronta dentro do seu computador e a gente já vai agendar uma visita com você e tirar todas as dúvidas que você eventualmente tiver. Então repete isso aí, da conta de luz. Olha, telefone na tela, por favor, aqui, da Mova Solar. E o e-mail? E aí, envia só a sua conta de energia, pode ser por foto, envia ou pelo telefone, a gente passa pelo WhatsApp, ou o e-mail, que pode ser no comercial, arroba sustentabr.com, comercial arroba solar.com.br. E aquele lá, solar arroba... MovaSolar.com.br. Esse é até melhor, porque já está na tela. Já está na tela, pode ser por esse daí. copiar esse daí, ó. Esse é o melhor que está aí, já pega, tira uma foto da sua conta de luz, amigo. Você vê lá aqueles valores, lá que quando você olha, você até chora, né? É. Dá dor do estômago, né? É importante... Aí tira a foto dela e manda para esse e-mail aí. É importante que tire a foto ali, onde tem o endereço, e tire a foto também, onde tem aquela barrinha de todos os meses de consumo, que é, a gente vai fazer uma média do seu consumo, e assim dimensionar o melhor projeto para você. pegar a conta de luz, ir lá tomar um café contigo, ir lá conversando, ir lá em 30, ir lá em 30, ir lá em 30. E até tirar a foto, aquela coisa... É preguiçoso, é preguiçoso. Você é preguiçoso, eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçoso. Ô, Juari, você sabe que na verdade seria um prazer receber você. Então, a sua não quero nem por e-mail. Vou lá tomar esse café. E aí eu vou fazer até um paralelo aí com a irresponsabilidade do presidente. Ele não está acostumado com você, que sempre é aquele cara tão rapidinho. Não, não, não. Você perdeu o louco. Gente, energia solar não é coisa de futuro, é coisa do presente. É economia na sua conta de luz. Uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Olha, domingo é dia das mães, já falei aqui, você vai pegar a família, mamãe, sair para passear, ir lá no ponto do motorista e saborear o melhor rodízio. Mas antes de tudo isso, dá uma olhadinha no pneu do seu carro. Dá uma olhadinha. Fala, puxa vida, já não está o pneu tão bom? Vou trocar. No Blanco Pneus. Falou em pneus da Baixada, falou no Blanco. Melhor preço, disparado. Olha, tudo congelado desde o ano passado. Pneu aro 19, R$ 349,00. O aro 20, na tela, R$ 399,00. Não tem para ninguém. E não é só pneu, hein? A melhor revisão automotiva. Tem tudo lá no Blanco Pneus. Onde fica São Vicente. Antônio Meric tem duas lojas. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui. Blanco Pneus. Ô, Guido, tem pergunta para o Juari aqui? Tem, mas deixa eu mandar um forte abraço para um telespectador. O Antônio... Acho que é Antônio Moro. Ele mora em Brasília. Antônio, você tem razão. A gente checa mesmo, sem crise. A gente vai atrás da informação, checando. A gente não passa informação se não é checado, tá? Mas beleza pura. E ele está assistindo o programa em Brasília, pela internet, é santista, e também se preocupa com as coisas do Santos que estão acontecendo na base. Tem muitos telespectadores aqui, Edson, falando a respeito do jogo do Santos contra o Atlético Mineiro no Pacaembu. Se já foi confirmado o jogo de volta, aquele jogo do dia 5 de junho, pela Copa do Brasil. O primeiro jogo é lá em Belo Horizonte e o segundo jogo é aqui na Baixada ou no Pacaembu. A informação é que até agora o jogo está confirmado para o Pacaembu. Agora, será que o presidente vai trazer de volta? Porque o São Paulo já disse, como todos os jogadores, estão preferindo jogar na Vila. E um jogo importante como esse tem que ser jogado na Vila. Eu ouvi ontem o Serginho Chulapa. Perguntei para ele, Serginho, você que foi um dos grandes atacantes do futebol do mundo, você jogaria esse jogo na Vila ou no Pacaembu? Ele falou, não abriria a mão de jogar na Vila. Vou perguntar para outro monstro sagrado, que é o Jorim. Não tem. Você jogaria na Vila esse jogo com o Atlético, independente do resultado lá em Minas? Na Vila ou no Pacaembu? Na volta? Mas por que eu ia dar já uma margem de vantagem para o meu adversário? Na minha casa, é a Vila Belmiro. Eu vou jogar na minha casa, dentro da Vila Belmiro, com o meu torcedor. E na minha casa, mando eu. Não vai mandar Atlético, não vai mandar ninguém. O Pacaembu é neutro, gente. Com todo o respeito que eu possa ter pela ideia do presidente, da diretoria, e mandar o jogo para São Paulo. Respeito que eu tenho pela torcida do Santos e São Paulo. Mas Santos, Santos Futebol Clube, se chama Vila Belmiro. Ó, você vê só como é que é a credibilidade das coisas. Tem um telespectador aqui que ele não quer se identificar, ele já se identificou para mim aqui, mas pediu para mim não falar o nome dele. Ele fala o seguinte, ó, Bom dia, Guido. Não mandei mensagem falada, pois posso perder meu emprego. Por favor, não me identifique, mas sempre que trabalhei na base, eles estavam antes de nós. Chegavam mais cedo do que nós. Chegamos às 7h30 e eles, os responsáveis dos nossos jogos, já estavam lá. Está mandando a mensagem, é o funcionário do Santos, esse daqui. Eu vou falar quem é, mas é funcionário do Santos, e não é em jogador, mas está falando isso, que eles chegavam cedo no trabalho, quer dizer, desmentindo aquilo que o presidente falou no programa do Neto, a respeito dele chegarem, o Juari acordava às 9h e chegava às 11h. Não é isso, Juari? É isso. Brincadeira. É, isso aí é profundamente lamentável, mas eu, sinceramente, não deixo barato, não. E assim, está lá na frente do juiz, o tribunal lá. Quem é que é o vagabundo aqui que bate cartão 10 e vai embora 11? Mas o... Ah, perdão, me falaram, falaram. Então você vai ser processado duplamente. Você tem que entregar na mão do juiz e do juiz. Entendeu? Que é na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. A maldade às vezes impera, viu, Juari? Deixa Deus trabalhar. A maldade impera. Roberto, eu quero te agradecer. Um abraço a todos. A Mova Solar, rapidamente aqui, ó. Brasil e Austrália são os que têm a maior irradiação solar do mundo. Os dois países. O que mais investe em energia solar no mundo é a Alemanha. A irradiação maior da Alemanha durante o período do ano é de 900 a 1.250 kWh por metro quadrado. Essa que é a maior taxa da Alemanha, que é o país que mais investe em energia solar, a maior da Alemanha é menor do que a pior do Brasil, que é no Paraná. O estado do Paraná tem a menor irradiação solar entre 1.500 a 2.400 ao ano. Quer dizer, nós temos tudo, porque aqui a média nossa chega a 2.400. Nós temos tudo para ser um país inteiro de energia solar. É energia limpa e barata. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço. É bem verdade isso. O Brasil precisa crescer, né? Com certeza. Crescer de consciência. Mas mexendo com o bolso, agora as pessoas vão começar a tomar um rumo melhor nesse sentido. Eu agradeço a vocês aí o convite de estar aí com você, Edson, com o Guido, nossa estrela aqui. Seu brilho não sai, viu? Pode ser responsável as informações, mas seu brilho, a nação santista e a nação brasileira já conhecem bem. Então agradeço de estar aqui na Embaixada Esporte. Sensacional audiência, porque eu acompanho isso lá. Passou o programa, o telefone não para de tocar. Obrigado, Roberto. Um abraço. Venha para a Embaixada Esporte. Mova Solar, hein? Guido Bartolomás, o destaque final. Bom, o destaque fica para o trabalho agora que o técnico São Paulo vai fazer essa semana visando o jogo de domingo contra o Vasco da Gama no Pacaembu. Está confirmado o jogo. Então, Santos e Vasco no Pacaembu. E a gente pede mais uma vez, encarecidamente, aos dirigentes do Santos. Pedro Dória, o espaço está aberto para você aqui agora. Venha no programa, esclareça aí ao telespectador esses problemas que estão acontecendo na base do Peixe. Um abraço. até porque isso foi veiculado num blog. É. Num blog. E esse blog tem dono. Tem o nome do responsável. Então, alguma coisa precisa ser esclarecida nesse assunto. Juari, você que acorda cedo, atrapalha muito, né? Volte sempre. Você vai ser e continuará sendo o maior ídolo, um dos maiores ídolos do Santos Football Club. Obrigado. Eu sei que você está indo agora para um lugar que a gente não gostaria, né? Mas rende a última homenagem ao amigo Alexandre Bueno. Obrigado, Edson, Guido, Renato, a nossos telespectadores, a todos vocês de casa. É que nem o Neto dizem razão. Vocês em casa são a razão de nós estarmos aqui. Que nós aqui não seríamos nada sem vocês. Então, a vossa audiência é muito importante para nós. Eu vou realmente com uma tristeza muito grande. Estou triste porque é um dos últimos lugares que eu gostaria de prestar uma homenagem a um amigo. Mas também vai ser o último lugar que alguns amigos irão me prestar uma homenagem. Com certeza. E todos nós, né? Isso é um caminho irreversível. Gente, muito obrigado a todos. Uma ótima tarde. E o Machado Esporte volta amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau.